Meus irmãos, é sério, é impossível assistir um negócio desse aqui e isso não te trazer lágrimas aos olhos, ou enfim, não mexer contigo. Presta atenção nesse vídeo aqui que eu já vou comentar, eles estão marcando demais aqui nesse vídeo. Ô mãe! Oi filho! Orelhão que eu te ligava parou de funcionar? Aí glória a Deus que ela animou pra mim saber como é que a senhora tá, meu amor. Sim, mãe tá bem, mãe queria falar que eu vou ter vontade, meu. Ó, eu tô bem? É que eu tô louco, entendeu mãe? Deixa eu falar pra senhora, eu tô ótimo. Olha na TV depois como eu tô bonito, tô bem cuidado, porque eu sou teu filho. E a senhora me ensinou que não é o que eu faço que me prejudica, é como eu faço. Então eu uso esse craque, a senhora sabe, mas o craque não me usa, pra glória de Deus, ainda. Você não quer voltar pra tua casa? Não. Volta, falou pra ele voltar pra cá. Volta pra cá. Ô mãe, todo mundo fala. O Bernardinho tá bem? É o filho. Quantos anos o seu filho? Três anos, amo ele. A melhor coisa que eu fiz. Sabe por que que eu não volto? Porque a casa minha agora é o mundo. A senhora tem que entender que eu estou ganhando o mundo pra te dar de presente, eu ainda não terminei. Então é por isso que eu não volto. O que que a senhora quer falar pra ele? Eu quero falar pra ele, porque eu sinto muita força dele. Porque hoje eu tava conversando com o pai dele sobre ele. E que a gente quer marcar pra ele procurar ele. Aí eu falei... Não me procure, que eu não tô perdido. Eu vou procurar ele, porque Deus vai trazer ele de volta. O Divino Espírito Santo vai trazer ele de volta pra mim. Sabe, moça? Porque eu sinto muita força dele. É de coração. Eu sei que é. Não tenho vergonha, Renê. Eu te amo. Eu te amo. O Espírito Santo vai tocar no seu coração, Renê. Eu te amo muito. Eu te amo muito. Foi bom tempo. Foi bom tempo. Você não aceita ajuda pra recuperar? Não. Porque clínica pra mim não adianta. Eu vou me treinar, parar de usar droga e vou voltar a usar quando eu sair da clínica. Vai ficar perto da tua família. Meu Deus do céu, gente. Realmente se mexe muito com a gente, sabe? É pra isso que o inimigo vem, irmãos. O inimigo, ele faz isso. Sabe? Essa é a maior alegria do inimigo, a maior felicidade dele, porque o destino dele já tá traçado. O destino dele já está decretado. E agora ele quer pegar o máximo de pessoas que ele conseguir pra levar junto com ele. Sabe? A Bíblia diz que nós fomos feitos em imagem e semelhança do Senhor Deus. A Bíblia diz que nós somos a coroa da criação de Cristo. E o maior prazer do inimigo é nos destruir em todos os aspectos. O maior prazer do inimigo é, de fato, acabar com essa imagem e semelhança de Cristo em nós. É o maior prazer do inimigo, sabe? E você percebe que a própria Bíblia diz, se não me falem a memória, eu não sei se em Tiago ou em Pedro agora. Mas a Bíblia diz que o inimigo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como se fosse um leão, buscando a quem ele possa tragar. E a maior alegria dele é quando ele encontra uma brecha e entra, porque ele só pode agir por intermédio de legalidades. Então isso aqui é algo muito forte que nós devemos prestar atenção, sempre tapar as brechas, sabe? Sempre estar vigilante em uma vida de oração, em uma vida de jejum, em uma vida de leitura da palavra, de propósito com Deus. O tempo todo, sabe? O tempo todo está tapando as brechas, fechando as brechas, sabe? Porque o inimigo, ele precisa disso. Ele só consegue agir quando ele acha uma brecha, quando tem uma legalidade pra ele agir, entende? Então é por isso, o tempo todo, nós devemos estar andando em espírito, o tempo todo, orando, jejuando, nos consagrando, sabe? Porque o inimigo, ele faz isso. E é o maior prazer dele, irmãos. É o maior prazer. É destruir uma casa, é destruir uma família, é destruir uma vida. O maior prazer do inimigo é esse, irmãos. O inimigo bate palma, o inferno bate palma, se alegra. Se alegra quando ele consegue destruir uma casa, quando ele consegue destruir uma família, quando ele consegue destruir uma vida, uma alma, ele se alegra. Mas é o que eu sempre falo, enquanto a vida, a esperança. Enquanto a vida, a esperança. Vamos orar por essa pessoa, vamos orar. A mãe dele percebe ali, a gente consegue perceber por algumas falas dela ali, que é uma mulher que crê em Deus, sabe? Ela citou ali o Espírito Santo. É uma mulher que, pelo que eu vi ali no vídeo, pelo que eu entendi ali no áudio, né? Na fala dela, é uma mulher que crê em Deus, que serve ao Senhor. E vamos orar, irmãos. Vamos orar por essa família. Vamos orar pra Deus restaurar essa casa, esse lá. Eu tenho certeza no poder de Deus. Eu tenho certeza. Quantas pessoas que nós não conhecemos, que olhamos antigamente, né? Olhamos a vida que a pessoa levava e talvez até passava na mente, né? De algumas pessoas. Ah lá, não tem jeito. Ah lá, não tem mais chance, não. Ah lá, voltou de novo. Ah, voltou as velhas práticas. Não tem jeito, não. E aí, um dia, a palavra penetrou no coração daquela pessoa e trouxe mudança. Um dia, aquela pessoa teve, de fato, um verdadeiro encontro com Deus e foi transformada, foi liberta. Hoje prega a palavra, hoje louva, hoje canta, hoje faz missão, sabe? Hoje é uma bênção. É uma bênção nas mãos de Deus. E eu tenho certeza que isso pode ocorrer na vida desse homem, desse rapaz. Tenho certeza que isso pode ocorrer na vida de diversas pessoas. Vamos orar pela vida delas em nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Em nome de Jesus. Meus irmãos, para quem chegou até o final desse vídeo, eu tenho um grande presente para você, uma grande novidade. Eu sei que tem muita gente aí do outro lado que até hoje não sabe, infelizmente, o que significa o jejum bíblico. Você saber que foi o próprio Senhor Jesus que disse que existe castas de demônios que só saem por intermédio da oração e do jejum? Isso logo me revela que o jejum nos coloca em um nível espiritual muito mais elevado. Outro ponto é que o jejum é uma ferramenta poderosíssima para mortificar a nossa carne e alimentar o nosso espírito. Isso, isso mesmo que você ouviu. O jejum bíblico é um ato de mortificar a carne, mortificar os prazeres da carne, sabe? Colocar a carne sobre um domínio. Domínio de quem? Do seu espírito, que o tempo todo que era Deus. Só que tem muita gente que não pratica o jejum porque não sabe a seriedade que é desse assunto. Outras não praticam porque realmente não sabem, não entendem. E tem muita gente que pratica o jejum bíblico, mas pratica de forma errada, equivocada, pelos motivos errados. E Deus não está recebendo, porque existem motivos certos para se fazer o jejum. E eu te apresento isso na Bíblia. Bom, e foi pensando nisso que eu elaborei um material incrível que vai tirar todas as suas dúvidas sobre o jejum e vai fazer com que você consiga colocar em prática no máximo amanhã. Faz o seguinte, quer ter acesso a esse material? Entra aí no meu perfil, clica no link da biografia, segue o passo a passo e a gente se vê lá. No mais é isso, estamos juntos, somos um More Vibe, mais Bíblia e mais jejum.